Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo que eu queria fazer faz algum tempo já, tá bom? Eu queria mostrar para vocês como que eu, eu tiro o filé do porquinho, do porquinho. Esse peixe aqui, ó, é um peixe muito saboroso, tá? Um peixe brigador, bom de pescar, tá bom? E eu sempre lembro, eu sempre falo que eu vou mostrar do jeito que eu tiro. Embora, vocês saibam, tem muito jeito de tirar o filé de um peixe. Tem uns profissionais aí que tiram e que é, deixa a gente com água na boca, de tão perfeito que eles tiram o filé, né? Mas eu quero mostrar para vocês do jeito que eu tiro, tá bom? E vamos lá, vou mostrar para vocês, eu vou tirar primeiro de dois, dois porquinho aqui para vocês verem. Esse aqui é o porquinho então, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Aqui eu seguro na cabeça dele aqui, ó, e a faca vai entrar aqui, ó, ó. Uma faquinha, né? Tem que ter uma faca aí, não muito molinha, né? Mas molinha e que corta bem, ó. Quando chega no final aqui, você não termina de cortar, você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Então ele vai permanecer grudado aqui no peixe, ó. Eu faço isso aqui. Aqui eu enfio a faca aqui até encostar no couro. Aí eu seguro aqui o couro, ó. E só vou deslizando a faca, tá vendo, ó? Para terminar de tirar o filé, tá vendo? Olha, tirei o filé. O filé saiu aqui, ó, perfeito. Olha aqui, que bonito. Agora tem essa costelinha aqui, ó. Vou tirar ela para você. Vou tirar só de um para vocês verem como é que é fácil, ó. A costelinha, essa aqui, você tira ela fora. A gente não costuma jogar ela fora, tá bom? A gente tira ela assim, ó. Bem facinho, ó. Ó, tá vendo, ó? Tirei ela aqui, ó. Essa costelinha aqui, ó, que saiu do filé, você guarda ela por final. Por final você limpa ela bem limpadinha, lava, sardinha, tempera e frita ela. Ela fica um torresminho, fica chique demais da conta. E aqui é o filé, né, que eu acabei de tirar, ficou limpinho, ó. Sem espinho nenhum, tá bom? Vou tirar mais um aqui para vocês verem, né? Para ficar bem gravadinho, tá vendo? Sempre aqui, dei com a faca ao contrário, assim, e depois você já vira ela, trazendo de volta, ó. Olha como é que é, ó. Ó. Mas é fácil demais. Muito, muito, muito fácil mesmo. E fazia tempo que eu não fazia isso, que eu tirava os filés assim, né? Pensei até que eu ia apanhar aqui na tirada aqui, mas tá de boa, ó. Tá bom? Olha aqui, ó. Mais um filé tirado, ó. Beleza, ó. Vai, tô apanhando para pegar o filé aqui, ó. Tá vendo? Mais um filézinho. Agora, costelinha, depois eu tiro. Vou tirar de mais um aqui para vocês verem. Tá bom? Deixa eu jogar. Ó. Lembrando para vocês, olha aqui, dá uma olhadinha para vocês verem, ó. Não sobra nada aqui, ó. Ó. Olha. Olha. Não sobra nada. Aproveitamento aqui é quase 100%. Ó. Só o osso e o couro. Tá bom? Vou tirar de mais um aqui, rapidinho, para vocês verem, né? Para ele ficar marcada aqui, ó. Gravada. Como é que ele tira? Como é que eu tiro, né? Aqui. Deita a faca, né? E ela vem... Aqui eu também estou bem desarrumado nessa pia aqui, mas a gente vai trabalhando com o que tem, né? Olha aqui. Tá vendo? Deita aqui, ó. E toma de novo. Segura na pontinha aqui do rabinho dele, ó. E, ó. Vai deslizando a faca, raspando o couro, ó. Olha que beleza. Mais um filezinho que saiu, ó. Depois eu tiro a costelinha. E, maravilha. Ó. Você volta para cá de volta o couro, ó. E deita o peixe do outro lado. Deita a faca. Ó. Vira a faca. Opa, cortei a cabeça fora isso aqui. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Vão virar o contrário, porque eu cortei a cabeça dele. Tá bom? Aí, quando acontece isso, aí a gente tem que dar um desperto aqui, senão... Né? Mas vai dar certo do mesmo jeito. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Tá vendo? Mesmo assim, eu não desisti dele, não. Aí. Pronto. Vou deitar aqui de volta. E vou... Fazer isso daqui, ó. Ó. Pronto. Tirei mais um filé. Tá vendo? Esse já saiu sem a costelinha, porque ele quebrou a cabeça, o vídeo era o contrário. E a costelinha já ficou na carcaça. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje que eu fiz para vocês. Mostrando para vocês, para você que não sabe como tirar um filé, eu mostrei a maneira mais fácil, assim, ó. A que eu uso para tirar o filé, que eu considero como uma maneira muito fácil para tirar o filé desse porquinho aqui, desse peixe aqui, que é um peixe muito saboroso, muito gostoso. E ele é brigadão na pescaria, é bom de pescar. Esse é aquele um que você pesca com água até aqui, assim, senta na água e tal, e pesca com minhoca, pesca com camarão, tá? Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Você que está passando para aqui, gostou do vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, vem fazer parte desse canal de amigos aqui, beleza? Compartilha com seus amigos aí também. Você que já é inscrito, né? Deus abençoe vocês aí, a sua vida aí, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.